TV Comep na cobertura do Comep 2016, hoje terceiro dia do nosso congresso e nós estamos aqui com o líder, pastor André Boaventura e ele tem um recado importante pra você que vai se deslocar aqui até o nosso tempo matriz hoje Pastor André, qual a nossa expectativa pra hoje aqui no congresso? Muito grande, é um dia especial, desafiador do qual a gente quer que ao terminar ele a gente consiga fazer tudo de acordo com aquilo que a gente tem planejado Pastor, e a logística pra quem tá chegando hoje no congresso, agora à tarde, como é que vai ser? Olha só, a partir das 15 horas nós estaremos abrindo os portões da igreja e as pessoas poderão entregar a doação de um quilo de alimento não perecível Nossa pedida, toda a comunidade aqui traga qualquer tipo de alimento exceto sal, fubá e farinha e a gente pede também pra que todos participem não só adultos, como também crianças porque nós devemos ensinar as nossas crianças esses projetos sociais então assim, a gente tem pedido aos pastores, aos obreiros, aos membros da igreja a comunidade em geral, pra que participe desse projeto o intuito desse projeto é a gente ajudar algumas instituições as quais tem necessidade de alimento e a gente vai redirecionar parte desses alimentos pra essas instituições então a partir das 15 horas da tarde estaremos com toda a nossa equipe ali no portão da igreja recebendo esse quilo de alimento não perecível no ato da entrega do alimento será dada uma pulseira essa pulseira dará direito a pessoa entrar à igreja, acesso à igreja, como também ao pátio da igreja nós teremos dois tipos de pulseiras uma cor pra entrar dentro da igreja e outra pra ter o acesso ao pátio da igreja pastor, uma pergunta também por exemplo, uma família de 5 pessoas ele pode trazer um pacote de arroz e servir pra família toda? sim, a ideia nossa é de que a gente tenha uma diversidade de alimentos se você tem uma família de 4 pessoas, por exemplo você pode comprar 2 quilos de açúcar 2 pacotes de 2 quilos de açúcar e trazer que a gente vai dar a pulseira e o acesso pra você então se você tem uma família de 5 pessoas pode trazer um pacote de arroz de um bom arroz que a gente vai dar o acesso a você então quem chegar primeiro recebe essas pulseiras de acesso ao templo, é isso? sim, aqueles que pegarem chegarem a partir de 15 horas aqui terão acesso à igreja e posteriormente quando a gente conseguir já encher a igreja lotar a igreja a gente vai passar para as pulseiras do pátio da igreja fazendo isso a gente quer ter uma logística da qual a gente consiga gerar uma situação de comodidade a todos que estarão aqui conosco hoje à noite e os outros portões de acesso vão estar fechados? vai ser a entrada toda por um acesso só? nós teremos dois acessos, dois portões todos os outros serão fechados porque o intuito nosso é que a gente consiga controlar a demanda de pessoas que estarão aqui hoje conosco isso por conta de direcionamento de algumas instituições de órgãos competentes da cidade como Corpo Bombeiro, Polícia Militar, CMTT, Postura nós temos todo o apoio, toda essa logística dos órgãos competentes para nos ajudar nesse dia então beleza, você que está aí em casa pode trazer você, pai, mãe traga o alimento também para o seu filho é individual um quilo de alimento não perecível e você vai estar tendo acesso hoje ao templo da Assembleia de Deus Matriz também ao nosso pátio esse é o convite da TV Comep do Comep 2016 para você e você que não está em Anápolis não puder vir acesse www.comep.com.br e acompanhe a outra